Com o tema Nunca Deixe de Sonhar, 160 alunos do maternal com a idade entre 3 e 5 anos apresentaram danças e peças teatrais contando histórias da literatura. O Peixinho Azul, A Bela e a Fera, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dona Baratinha, foram algumas das peças apresentadas. Quem quer casar com a lua baratinha? Quer bonitinha e quer doidinha pra casar? Ao todo, oito turmas participaram do projeto que começou no início do ano com as aulas de contação de histórias. A festa literária já virou tradição. É realizada há mais de dez anos na Escola Pingo de Gente. O projeto de incentivo à leitura é desenvolvido também para ensinar às crianças valores e atitudes como pedir desculpas, agradecer, pedir por favor, além, é claro, de desenvolver a imaginação, a timidez e trabalhar a autoestima. Todo ano a gente faz esse projeto. Essa data já é fixa no nosso calendário. A professora trabalha todas as histórias, fazem projetinhos pequenos onde as crianças buscam figuras dos personagens, das histórias, reportes e trabalham com os pais também, levando livrinhos para casa, uma atividade muito divertida. E eles adoram a contação de histórias, que a criança adora viajar no mundo da literatura, porque a história de fadas é um sonho, né? A criança sonha ser cinderela, o menino sonha ser príncipe, ser rei, ser o Batman também, o Homem-Aranha, qualquer super-herói. Então isso está na imaginação das crianças, que a gente deve sempre incentivar. Além dos valores, né? Isso, isso aí. Todos eles trazem valores. Todas as histórias trazem valores. Tem valores que a gente tem que discutir, né? Porque também tem coisas ruins, né? Tem criança que é desobediente, a gente tem que mostrar através da história que não pode ser desobediente. Mas tem também os valores do dia a dia que a gente tem que mostrar para a criança. Então aquela polidez mesmo, né? O que a criança tem que ter são as palavrinhas mágicas que a gente chama na escola, né? O muito obrigada, o por favor, o me desculpe. Então quantas vezes a gente tem que lembrar as crianças que a gente deve proceder dessa maneira. Então é um encantamento. As crianças ficam mesmo encantadas neste mundo e sonham de verdade. Marcela, aluna do segundo período, diz que aprendeu com a personagem a organizar os materiais e ajudar a mãe. Marcela, qual que é a sua personagem? Branca de Neve. E o que a Branca de Neve faz? Ela cuida da casa dos anões. E você aprendeu a cuidar da sua casa também, das suas coisas? Aham. Com fantasias coloridas e os rostinhos pintados, os baixinhos encantaram. Principalmente os papais e as mamães. Achei maravilhoso, foi lindo, perfeito. Muito bem ensaiado, né? Foi muito lindo mesmo, gostei demais. Em casa, ela falava com você sobre o projeto. O que ela contava em casa? Como é que era? Ah, quando tá, mamãe, eu vou apresentar o sítio do Picapau Amarelo, que você é a Emília, né? E sempre falando assim. O que você achou da apresentação? Linda. Muito linda. Achei muito interessante. A escola tá de parabéns, porque os alunos estudaram sobre o tema e agora eles estão apresentando uma coisa que eles realmente entenderam, né? A escola tá de parabéns. Eles perdem um pouco da vergonha, né? Porque, na verdade, são todos pequenos, então tem a vergonha, a timidez. Então, eu acho que isso também é trabalhado. Nossa, valeu muito, né? A gente vê a satisfação dos pais, as crianças também, os professores. Eu queria, inclusive, agradecer a participação dos pais, que eles foram muito ativos nesse projeto. Ajudaram muito, alguns até ajudaram a confeccionar a própria roupinha das crianças. Então, foi muito válido. E pras crianças, qual o maior ganho que você acha que elas têm? Eu acho que pras crianças, né? Além da timidez, o trabalho que é desenvolvido, a autoestima dela também, eu acho que contribui muito. A gente vê algumas crianças apresentando ali, algumas chorando, né? Primeira vez que sobe ao palco, tão pequenininhas. Mas eu acho que contribui muito para o desenvolvimento delas.